Olá a todos, hoje eu vou mostrar alguns produtos pra vocês que eu uso na minha rotina de skin care, cuidados com a pele. Vamos lá? Bom gente, tô postando vídeo todos os dias até o final desse mês, então por favor continue ajudando, dando muito like logo no início do vídeo e se inscrevendo no canal. Algumas pessoas esquecem de deixar o like, esquecem também de se inscrever no canal, então é muito importante que você faça isso logo de imediato. Ah, e segue lá também o meu Instagram que é arrobaegooliver, que por lá também no e-stories eu tô recebendo vocês e como vocês estão me marcando, eu sempre tô repostando no e-stories. Bom gente, eu tenho quase 30 anos, eu tenho 29 anos, algumas pessoas não conseguem realmente acreditar nessa minha idade, mas sim eu tenho 29 anos. Mas assim, pra ter uma pele legal, uma pele que não demonstre realmente a sua idade, caso seja o caso, eu acho muito importante você ter um cuidado bem de imediato realmente. Conforme a sua adolescência, pré-adolescência, que começam a aparecer as espinhas e tudo mais, é bom você já ter um cuidado com a pele naquele período, pra que quando você tiver com uns 30, 35 anos, a sua pele tá bem hidratada, bem cuidada, porque você ficou aí anos e anos cuidando dela. Eu cuido da minha pele desde a minha adolescência, desde a minha pré-adolescência, eu sempre tive um cuidado realmente com a minha pele. Em relação a espinhas, teve uma fase na minha vida que eu tive muita espinha, então eu sempre fui cuidando com o produto da Avon. Naquele período, só tinha condições financeiras pra estar comprando os produtos da Avon. Eu comprava uma linha completa, que eu não lembro agora o nome, mas tinha gel de limpeza, tinha creminho, e eu sempre ia passando, colocando máscaras, sempre fui o louco das máscaras, sempre coloquei máscaras pra fazer hidratação no meu rosto, pra fazer limpeza no meu rosto. Eu sempre achei importante esse cuidado com a pele. Bom, nesse vídeo eu vou mostrar alguns produtos que eu tô usando atualmente, que são produtos que sim, estão ajudando bastante a minha pele. É claro que agora que eu uso muito mais maquiagem, eu uso maquiagem praticamente todos os dias, ou pra trabalhar, ou por conta aqui do YouTube pra gravar vídeos, então agora eu tô com muita, muita maquiagem. Eu sempre gosto de usar maquiagem, eu acho que é um momento terapêutico meu, é um momento que eu tô comigo mesmo, faço minha maquiagem, eu adoro usar maquiagem. Então é claro que a pele necessita de cuidados especiais. Eu vou mostrar cinco produtos que eu tô usando, e eu espero que vocês gostem. Bom, eu vou começar falando desse creme aqui da Nivea. Esse creme é tipo um clássico da Nivea, muitas e muitas blogueiras usam, ele é aquele bem, bem clássico mesmo. E como que eu faço com ele? Quando a minha pele tá realmente precisando de um cuidado bem especial, que eu sei que a minha pele tá cansada, tá com manchinha, tá ruim, eu sempre coloco ele. Aí depois do banho, com o rosto tá bem limpinho, bem limpinho, eu passo uma boa camada, que é tipo uma máscara branca assim no rosto, e deixo, deixo, deixo. Aí quando eu ver que virou tipo um óleo no rosto, porque ele vai se dissolvendo, quando eu vejo que virou um óleo, aí eu vou lá e lavo com um gelzinho de limpeza. É muito bom, não é um produto caro. Eu também uso um produto que muitas blogueiras indicam, inclusive a Julia Petit, que é o Bepantol. O Bepantol, gente, ele é usado pra muitas e muitas coisas. Ele tem um tratamento muito específico no caso de hidratação de pele, então também quando a minha pele tá bem lãezinha, quando eu sinto que, tipo, tá ressecada, alguma coisa, eu passo no meu rosto inteiro e vou dormir. Claro que eu espero secar um pouquinho, se não é uma chão travesseira, eu não faço, mas eu sempre deixo um pouquinho na pele assim, e vou dormir. Quando eu acordo, a minha pele tá mega hidratada. Aí eu faço os cuidados diários, né, que logo de manhã também, que eu passo de óleo de limpeza pra tirar qualquer tipo de impureza, de resíduo do creme. Bom, gente, eu comecei a usar faz pouquinho tempo, essa vitamina C da Payot. Ela não é tão baratinha assim, mas tem muitas pessoas que usam, as blogueiras sempre tão comentando esse produto. Eu acho que a Payot marca muito, muito bacana pra tá adquirindo os produtos deles, que são de qualidade, sim. E esse produto aqui, ele tem clareamento, mais antioxidação, mais firmeza, hidratação, dá luminosidade, colágeno e menos rugas. Ou seja, se você tá entrando na casa dos 30, esse aqui é um produto ótimo. Dá pra você usar antes da maquiagem, ou também, tipo, antes de dormir, ou naquele dia que você também tá achando que a sua pele tá chatinha, você deixa no rosto, ele hidrata muito a pele. E como tem vitamina C, sua pele vai sempre, sempre agradecer. Bom, penúltimo dessa listinha, é esse produto da Avene, que é a água termal. Eu não usava água termal, eu fui conhecer esse ano, esse produto, e eu gosto muito, muito de usar. Há várias formas de você usar. Tem gente que gosta de ir na geladeira, pra ele ficar bem geladinho, depois passar no rosto. O meu método de uso é o seguinte, depois do banho, às vezes eu espirro um pouco, traz um frescor muito gostoso pro rosto. E também, o que eu uso mais, é depois a maquiagem. Nesse caso, eu já passei a maquiagem, todos os cremes, todos os pós, tudo. Aí depois eu venho e... Espirro no rosto. Eu acho que a maquiagem fica muito, muito mais hidratada, mais bonita. Dá aquele aspecto de pele mais viciosa, que eu gosto. E eu super tô usando, é um hidratante também, né? Esse produto é pra pele sensível. Então, é um carinho com a pele. É um produto um pouquinho caro, porque é importado. Custa em média 60 até 80 reais, depende da cidade onde você mora. Mas é um produto muito, muito bom, que assim, tá acabando, e eu já quero comprar outro. Bom, o último produto dessa listinha é esse produto aqui da La Roche Possei. A La Roche também é uma marca importada. Os produtos são, sim, um pouquinho mais caros, mas vale muito a pena. Eu comecei a usar esse produto por conta da Giovanna Ferraresi. Ela publicou um vídeo falando desse produto, eu resolvi comprar. E realmente, é tudo aquilo que ela falou. Hidrata bastante. Conforme o tempo, você vai sentindo a diferença no seu rosto. Ele vai ficando com um aspecto bem mais hidratado, bem mais ímpo. Então, esse produto eu uso todos os dias. quando eu acordo e quando eu vou dormir. É um produto muito, muito bom. Vale o preço dele. Esse daqui já é o segundo... já é o segundo que eu comprei. E, sinceramente, não vou parar tão cedo de usar ele. Bom, então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Segue no Instagram, arroba EgoOliver. E deixe comentários aqui, sugestões de próximos vídeos, já que a gente tá tendo vídeo todos os dias. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.